Algumas pessoas simplesmente não aceitam não fazer parte da tua história. Se elas não conseguiram ser amadas, até mesmo pelas atitudes e por tudo aquilo que te fizeram, elas querem fazer parte da tua história sendo odiadas. Por isso não esquecem o teu nome, por isso falam de você em todo lugar onde chegam, por isso não deixam de observar a tua vida 24 horas, sabe por quê? Porque eles querem fazer parte da tua história, mas Deus manda dizer assim pra você, não pare pra dar atenção, não pare pra responder as afrontas, sabe por quê? Porque quanto mais eles se levantarem contra você tentando manchar a tua imagem, sujar o teu nome, mais eles vão ver você avançar. Enquanto eles falam de você, você cresce. Enquanto eles falam de você, você amadurece. Enquanto eles falam de você, você conquista novos territórios. Se você crer, confirma aí com teu amém.